Bom, vamos agora entrar no assunto do porquê da estagnação financeira. Então, se você hoje sente que está estagnado, e aí existem vários níveis de estagnação. Existe a estagnação de R$2.000 para baixo, existe a estagnação de R$10.000, existe a estagnação de R$30.000, a estagnação de R$100.000. Tudo isso é estagnação. Pode ser que você já está aí, por exemplo, e eu também passei por essa fase, de já estar em um nível ok ali de R$10.000, R$15.000 por mês, onde você já não passa mais aperto, as coisas já não faltam. Só que, será que é isso? Será que é só isso mesmo que a gente quer é que as coisas não faltem? Ou a gente quer prosperar de forma abundante? Quando você quer isso e as coisas não acontecem, essa estagnação, por que isso acontece? Isso é o ponto básico que precisa ficar muito claro para você. Existe uma sigla que eu gosto sempre de explicar ela, que é a P-P-A-R. P-P-A-R. E o que que significa? Começando do R, resultados. Todo mundo quer resultado, no caso aqui, resultado financeiro. Quero R$100.000 por mês, R$50.000, R$30.000, R$10.000, R$100.000 na loteria. Resultado. O resultado, ele vem das ações que a gente tem. Uma pessoa que ganha R$2.000 e uma pessoa que ganha R$20.000, elas fazem coisas completamente diferentes. E aí, já entra uma coisa aqui que pode ser básica, mas é importante ficar claro, né? Como diria Einstein, loucura é querer resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Loucura é querer resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Então, quem tem resultado X é porque age de determinada forma. Só que quem age de determinada forma é porque pensa de uma certa forma. A gente faz de acordo com aquilo que a gente pensa. E a forma de a gente pensar, ela vem da nossa programação mental. Então, no fim das contas, o resultado que eu quero ter depende da programação mental que eu tenho. Porque isso influencia como eu penso e influencia as minhas ações. Beleza. Se a gente vai falar de programação mental, vamos passar aqui rapidamente. A intenção aqui não é explicar em detalhes sobre consciente, subconsciente. Eu posso, de repente, fazer algum outro vídeo detalhando sobre isso, mas não é a intenção aqui. Você sabe que o poder está no subconsciente. Você já sabe disso. Mente consciente, mente subconsciente. O poder está no subconsciente. E qual que é? O que é o poder do subconsciente? Quando fala, ah, poder do subconsciente, o que é isso? É o poder de tornar real aquilo que você acredita. O poder de tornar real aquilo que você acredita. Esse é o poder do subconsciente. Então, tudo que você está vivenciando agora é baseado em algo que você acreditou. Você acredita que ganhar dinheiro é difícil? Vai ser. Você acredita que o rico é o mal no mundo? Se sim, você não vai chegar lá, porque você não quer ser o mal no mundo. E vários outros exemplos aqui. Além disso, sabe qual que é o outro poder do seu subconsciente? É o poder de levar você a coisas que estão associadas na sua mente a prazer e te afastar de coisas que estão associadas na sua mente a dor, a coisas ruins. O seu subconsciente tem também essa função. O que isso quer dizer na prática? Vamos dar exemplos aqui. Se você tem o vício de fumar, e você, talvez você já tenha tentado de parar de fumar várias vezes, mas não conseguiu. Por que isso acontece? Porque no seu subconsciente, fumar está associado a algo bom. No seu subconsciente, fumar está associado a algo bom. Se não fosse assim, você não fumaria. E o oposto é verdadeiro. Se no seu subconsciente, o fumar está associado a algo ruim, você não aguenta ficar nem perto de alguém que fuma. Por quê? Cigarro está associado a algo ruim. E é a mesma coisa pra tudo, tá? Tem pessoas que começam uma academia, faz uma semana e para. Tem outros que vai todo dia, todo dia. Vai se bobear, vai duas vezes no dia, de segunda a segunda. Por quê? Uma, academia está associada a algo ruim. Outra, academia está associada a algo bom. Mas o que isso tem a ver com o dinheiro, Fabrício? Olha só, por incrível que pareça, isso, se você ainda não aceitou isso, isso vai ser um problema. Se você ainda não aceitou isso, isso vai ser um problema. É o seguinte, se o dinheiro foge de você, ou talvez ele não fuja, mas se, tipo assim, olha, você percebe que chegou aqui num patamar e que não está subindo de jeito nenhum, é porque no seu subconsciente o dinheiro, o dinheiro em abundância, o dinheiro enriquecer de fato, não está associado a algo bom. Se ele tivesse associado a algo bom, algo 100% bom, você já teria, ou você já estaria em um nível muito mais elevado. Por quê? Porque a mente funciona assim. A mente funciona assim. É prazer? Isso está associado a prazer? Toma. Mais disso, mais disso. Está associado a algo ruim? Trava tudo. É exatamente assim que funciona. Então, em resumo, se você sente estar estagnado financeiramente, é porque no seu subconsciente, dinheiro não está associado a algo 100% bom. Quanto mais rápido você aceitar isso, melhor. Se você brigar com isso, se você falar, não, pô, que isso, não. Como assim o dinheiro não vai estar associado? Não faz sentido? Enquanto você achar que não faz sentido, enquanto achar que, não, isso não é bem assim, mais difícil vai ser de mudar. A única forma de você resolver um problema é quando você percebe, você fala, pô, eu realmente estou com esse problema aqui. Então, se você está estagnado, é por isso. Dinheiro não está associado no seu subconsciente a algo 100% bom.